Nesse vídeo, vou mostrar como adicionar o L3 e o R3 no ETHER SX2. Veja um exemplo. Você pode usar para ficar abaixado ou mirar. Depende do jogo. Mas primeiro inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Agora vamos para o vídeo. Vamos lá. Inicia um jogo normalmente. Agora clique neste botão no canto da tela. Clique no botão que tem o sinal do controle. Selecione a opção Tela sensível ao toque. Vamos lá. Selecione a opção Adicionar ou Remover botão. Marque o L3 e o R3. Agora clique em Concluído. Continuando. Clique em Mover e arraste os botões para o lugar. Desse jeito. Agora clique em Menu de Edição. Agora clique em Sair. Pronto não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E me segue no Tik Tok para ficar por dentro das novidades. Tamo junto. Valeu é nóis. Pronto não esqueça de se inscrever no canal e 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 não esqueça de se inscrever no canal